E aí seus puto, ó, seguinte, estou aqui com o meu brother Rafa Mato, e por que o Rafa não aparecia aqui, gente, coisa bonita, fazia tempo, sentiu saudade de mim, eu senti muito saudade do Rafa, vocês não fazem ideia, porque o Rafa, a gente usa o mesmo que o TeamSpeak, né, só que tipo, ele fica numa sala de organização mais com a galera, eu fico na outra gravando com o moleque, a gente quase nunca se fala. Fica trabalhando, o que que o mundo é isso que vai trabalhar pra você jogar antes de mais? Verdade, faz muito sentido essa afirmação. Ah, moço. Enfim, estamos aqui na X5MA, na verdade, no estacionamento da X5MA, que aliás, tá um absurdo, 35 reais, o estacionamento, 35, eu estou... 30 e fucking 5. 30 e fucking 5, era 30, eu já achava caro pra caralho, eu cheguei numa placa gigante, preço, 35, eu quase chorei, viado. Deixa eu ver, quando você reclama, piora o bagulho, é sempre piora. Mano, se você vier os 5 dias dessa pôr aqui, fudeu, acabou, acabou meus 600 mil dólares lá que eu ganhei no mês passado, de acordo com a Record, enfim. O negócio tá no começo, o suga o negócio. Brothers, eu vou filmar lá dentro do evento um pouquinho, se você não veio, você vai poder acompanhar aqui pelo canal, eu vou ver se tu, olha, já começou já, ó, direitos autorais. Direitos autorais, strike. Enfim, eu vou entrar, vou filmar o evento, vou lá no stand TGL, vou conversar com uma galera. Trombar uns youtubers, aí, isso aí é legal pra caralho, eu vou ver o que dá pra filmar. E são 5 dias de evento, né? 4? 4, é evento pra caralho, viado, só sei disso. Mas, a gente vai vindo aqui, dando sinais de vida. Então, ó, dá beijo, Rafa. Beijo no coração, seu filho. Ah, como você é lindo, fui! Sou foda. Então, é o seguinte, primeiro dia de XMA, tá mega vazio, até porque é o primeiro dia, é o mega Rafa aqui. Oi, Rafa. Então, tá mega vazio o pico, porque é o primeiro dia, porque as etapas ainda não são muito fortes, porque é um dia comum, as pessoas que estão na escola, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas têm vida normal e a gente tá aqui na XMA aqui ruim, né? Enfim, eu queria mostrar pra vocês o palco principal, que, nas finais e no sábado, olha lá, eu não manjo nada de Dota, vocês estão ligados, né? Enfim, então, tá rolando Dota lá atrás, a fase eliminatória ainda, tá rolando... E aí, mano, beleza? Cola aí, olha aí, tô só gravando, mas ignora. Deixa eu ver, peraí, mão direita. E aí, beleza? Vamos trazer. E aí, olha, um pouco de drogas aqui. Qual o nome de vocês, mano? Eu sou o Lourense. Lourense. Sou o Luca. E aí, mano, estão curtindo. Vieram na quinta-feira, cadê a escola, velho? Ah, mano. Foda essa escola. É, foda essa escola. Nossa, que errado. Eu não ensino isso pros caras, eu não sei de onde eles estão tirando, velho. Enfim, manos, o que vocês estão fazendo hoje? Aí, vem aqui pra ver... É que vem ano passado também, a gente vai ver o pessoal, a gente veio pra comprar umas coisas aí, só. E só dar uma enrolada. É, é uma rolê. É, é nóis, mano. Vamos contar um vídeo aí, ó. Os caras que... Ah, eu quero ir no vídeo e tal. Os caras que estão no vídeo, viu? Era só você ter vindo na XMA na quinta-feira vazia. Mó fácil. Enfim, nos vemos daqui a pouco. Eu vou mostrar mais pra lá do evento pra vocês. De menos aqui, que só tem o palco de pessoas, de vazio. Né? E a beijo, todo mundo manda beijo. Bom, galera, eu tô indo embora da XMA. Eu cheguei bem cedo, tava bem vazio e agora a noite começou a bombar bem mais. E tá bem da hora o evento, tá bem gostoso Primeiro dia é sempre vazio Então o negócio agora É esperar como é que vai ficar Olha os direitos autorais Beleza Então agora é só esperar pra ver como é que vão ficar Os próximos dias Eu tava na sala dos youtubers lá, mano Tava muito foda Quis o Unlock's Moleque, mano Eu conheci o Polado, o Polado A gente viu o rosto do Polado O Polado vai mostrar o rosto no canal dele E mano, muito louco Tava com o Coelho, o Terror Qual é que eu acho que vou sair de rolê hoje, mas eu já combinei com a minha namorada Então eu estou indo embora E obrigado, viu? E é isso aí, acabou Foi rapidinho, tá bem vazio o evento Eu ganhei uma toca Do meu inscrito, eu postei lá no Instagram Olha que louca a toca, parça Do Sonic, velho Aí eu andei camuflado, grande parte do evento as pessoas não me reconheciam Nossa, caralho, é o Sonic, não é o Partido Enfim Mano, vai tá muito louco Isso aqui é só um aquecementinho, né Só a gente ver como é que é O que eu posso adiantar pra vocês é que o estacionamento está 35 reais Sim, caro que sua porra Mas, mano, é um efeito bem gostoso Vem pra passar o dia inteiro Eu vi alguns youtubers tirando foto Cara, a fila Enorme, tipo enorme mesmo Então, se você quer tirar foto com alguns youtubers Tá um pouquinho cheio Principalmente os muito grandes, né Que precisam de fila Tipo, a maioria tá andando pelo evento Eu, Coelho, Terror, tal A gente tava tudo pelo evento E... Mas, se você quiser realmente Aí, se você for pegar, tipo, algum youtuber muito grande, né Tipo, se você queira, tava aí Mano, filas cabulosas, né Deixa o rapaz aqui Deixa o papai Beleza Então, é isso aí, pessoal Tamo terminando por aqui Este vídeo Este primeiro dia de XMA Este dia, inclusive Que, consequentemente Eu não consegui Praticamente trazer vídeo pro canal Exatamente porque eu vim Para a XMA Então, eu tô Cansado Eu tô há uns dias sem dormir Insônio, enfim, any coisa Bom, pessoal Eu não filmei com os youtubers, né Porque a gente tava lá mais trocando ideia mesmo Era uma parada mais Mais com os brothers e tal Mas, vai ser muito foda esse evento Sério, eu tô bem ansioso Eu vou tentar colar todos os dias O estacionamento realmente Torna a situação um pouco mais complicada De se concretizar Se eu for vir Eu vou vir no período da noite Então, eu vou sempre vir, tipo, 6 horas Pra ficar até o final E, provavelmente Aliás, acho que a única certeza que eu tenho É domingo à noite eu vir Porque é a final do LOL E eu quero muito assistir a final do LOL aqui Tá ficando escuro Vocês não vão ver nada Então, eu vou encerrando por aqui Deixa eu ver se eu consigo arrumar a iluminação É isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido esse vídeo É curtinho É só pra falar um pouquinho sobre a XMA Eu vou ver Dependendo de como Que eu vou conseguir editar isso aqui Na velocidade que eu conseguir editar O mais rápido possível Já vai estar no ar Beleza? Então é isso aí, galera Espero vocês na XMA Se você for vir, me avise Me procure E me tragam presentes, né Valeu, Caio Você é foda, Alec Eu quero Quero presentes Me dêem presentes Porque tem presentes muito legais Olha o carro passando Então é isso aí, gente Um beijo Até a próxima Valeu! O que você está falando? 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 Obrigado.